Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu pai Não há outra explicação para chegarmos até aqui Porque foi Deus quem nos ajudou e nos sustentou de forma inexplicável Eu nunca sonhei em casar em igreja Nunca sonhei em me vestir de noiva Nunca sonhei em fazer uma festa de casamento Mas eu sempre sonhei em encontrar o amor da minha vida Sempre sonhei em encontrar um homem que amasse sua noiva Assim como Jesus ama sua igreja Uma mulher linda com um coração simples e humilde Que vive e faz todos os dias querer amar ainda mais do que já amo O que eu desejo para a nossa vida É apenas uma coisa, que as pessoas vejam Deus em nós Com muita esperança, com muita fé e com amor Até os últimos dias das nossas vidas Amém 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 E aí Legenda Adriana Zanotto